Fala do copo só, que ela fica com o tesão DJ ou venha seu gostoso, moleque faixa frita Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só, que ela fica com o tesão Fala do copo só